e fala galera vamos falar aqui hoje sobre sobre nossa situação na verdade é e que não é das melhores que diga-se de passagem mas assim vamos falar especificamente é sobre o vídeo que tá circulando aí o fato que aconteceu ontem né o incidente com o pm lá no no farol e onde foi executado beleza então você já se inscreva no canal aqui o botãozinho aqui se inscreva no canal ativa o sino de notificação para ficar por dentro de novos conteúdos beleza e acompanha esse vídeo aí e a gente volta já e aí e aí então galera triste Triste. Triste para a família, triste para os colegas de trabalho, triste para todos, né? Foi uma vida. Primeiro que acho que já era tempo de vir a público para falar, né? Porque eu acho que os gestores, prefeito, governador, presidente, em uma situação como essa, eu acho que era para todos os dias eles estarem diante de uma câmera, que não é difícil hoje em dia, né? Coisa mais fácil do mundo. Todos os dias, diante de uma câmera, falando com a população sobre a situação. Se não em rede nacional, diante de uma câmera, pelas redes sociais, né? Isso é fácil de fazer, mas não se vê, dificilmente se vê. Se viu na eleição, então se viu os governadores, os prefeitos nas campanhas e aí na televisão, mas uma situação como essa era para... As representações, as representatividades que são eles, tá, desculpa, mais próximo da população, né? Mas, e aí na entrevista, que foi ao dia 1º de março, né? No Bahia Meio Dia, aí o governador, até se emociona, tudo mais, mas aí ele fala, é... Ele fala de que as pessoas se autodecretaram o fim da pandemia. As pessoas, né? E aí, a gente pode lembrar a eleição lá, o que foi. Antes da eleição, quando estava chegando próximo da eleição, os números diminuíram, diminuíram, aí normalizou. Aí, a eleição veio e decretou o fim da pandemia, né? Aí, depois, foi desativado o hospital de campanha, inclusive de Salvador, que agora está abrindo mais leitos, novamente leitos esses que já tinham fechado. Ou seja, investiu dinheiro público, né? Aí, depois fechou e aí agora mais dinheiro público para reabrir. Então, não foi o povo que decretou, foi os gestores com a eleição. Da eleição para cá, foi a negação. Aí, os problemas vieram, né? Só piorando. E aí, ele ainda cita a matéria do Fantástico, que mostrou a cidade de Wuhan, que já há mais de um ano, as pessoas ainda usam máscara. Mas, assim, a cultura na China é diferente, né? Venhamos e convenhamos. Na China não teve eleição, igual teve no Brasil, né? Para a população achar que tinha normalizado. Na China, desde o início, foi um processo bem mais rígido e mais rigoroso e que foi eficaz, né? Ele já normalizou, tranquilizou, enfim. E aí, ele ainda fala que está cuidando das pessoas. Esse é o papel, né? Do... A pessoa dele como governador, esse é o papel de cuidar mesmo, de procurar alternativas para melhorar a saúde pública, né? Mas, assim, aí vamos entrar no... O comércio, ele falou que... Ainda falou que recebi mensagem de as pessoas falando de ir aí à lojinha. E o comércio, aí foi a hora que ele até se emociona e tudo mais. Mas, assim, de que ficar 48 horas fechado, o que vale mais? O comércio ou a vida? Mas aí é que está o X da questão. Os dois são a vida, né? Que está em risco. Então, aí é que cabe o poder público, o governador, ver alternativas para ser bom para a população. Não é só botar a população dentro de casa. Essa pessoa que trabalha numa lojinha dessa, né? Se ele vai para dentro de casa, ele não vai receber salário. E aí vai viver de quê? Então, para o servidor público, é fácil. Para quem tem uma renda, é fácil o lockdown ficar em casa. Os servidores públicos adoraram isso, né? Até fomenta e se incentiva. Ah, não, o lockdown tem que ter mesmo... Por quê? Vai ficar em casa. Tem todo mês, cai ali o dinheiro. Mas quem trabalha na loja lá que foi fechada? E tem um filho pequeno, tem filhos pequenos. E aí? O comerciante vai pagar a si mesmo? Ele não trabalhando, vai pagar? Claro que não, né? Então, é questão de bom senso, é questão de... Aí é que tem um ditado que diz... Aí é que a gente separa os meninos dos homens. E é em uma situação como essa que a gente separa bons gestores e pessoas que estão lá apenas como gestores. Então, foi isso. Deixe seu like aí, se você achar que deve. Se inscreva no canal aí. Deixe seu comentário aí, sugestões, críticas, beleza? Então, valeu. Tchau, tchau. Grande abraço e até o próximo vídeo.